Fala gente boa, tudo bem com vocês? E aí gente, como é que vocês estão? Gente boa, hoje eu vim aqui pro lado sul, tô numa prainha deserta maravilhosa que eu amo Então vocês perceberam aí que nesse quadro vivências eu faço um pouquinho de cada coisa do que eu gosto Aqui na ilha, meus passeios favoritos e tudo mais E eu vim andando a pé e adivinha, tá chovendo Pois é, olha o tamanho da chuva, mas eu dei um jeito e me achei aqui Tô embaixo de uma árvore, nessa pedrinha, nessa praia Ó, e tô conseguindo falar aqui com vocês Gente, a chuva apertou, hein? Meu Deus do céu, olha isso Acho que eu vou ter que parar de filmar Ai meu Deus, a chuva apertou Tá vendo, minha gente? Tá vendo? É sobre isso Vai cair uma chuva aqui agora Vou ter que guardar a câmera porque ela não é a prova d'água Mas a gente volta a se falar, assim que eu tiver no lugar mais seguro Gente, achei aqui um ponto de ônibus com cobertura Vou parar aqui um pouco Mas se não fosse essa jaqueta Meu Deus do céu, com câmera, com celular O celular ainda vai, né? Que é a prova d'água Agora a câmera, gente do céu Eu tava com um negócio aqui, ó Isso aqui do meu filho Tem uma proteção Aí já coloquei a câmera Ainda bem que ela é... Limbalho Ainda bem que ela é compacta Consegui guardar rapidinho Coloquei a capa Porque eu tava debaixo de uma árvore A chuva não aumentou Agora parou de novo Isso é vivência, gente Ilha Bela também traz essas coisas, né? E a gente tem que acabar se adaptando Mas, gente, isso é demais É o segredinho, é o segredinho A vida tem que ter alegria Tem que ter agito Não pode ser com a Maria toda hora Então perde a graça, né? Pior que não tô com o microfone pra lá Né? Não sei aonde Sair tacando tudo pra não molhar E não sei como é que vai sair esse áudio Mas vamos dar um rolê já Porque a chuva já passou a aproveitar, né? Gente, vocês viram quanta coisa que eu tava? Pois é Vou organizar tudo agora Para o chover Colocar tudo na mochila de novo E já deixar no embalo Porque se chover de novo A gente já pega tudo rapidinho Itens que eu acho essenciais Para levar na mochila Canga Toalha de microfibra Repelente Filtro solar Um chinelo Ou então um outro calçado Além do que você tá Água Sacolinha de mercado Lanterna E se você for andar muito Carrega o necessário Para não ficar cansativo Mas, ó Já vou te falando Se você for esperto aí Levar vários acessórios Que vão facilitando a sua vida Você nem passa perrengue E assim, já me quebrou vários galhos E não ocupa espaço na mala Ai! Ai, ó Acabei de me melar O carro passou com tudo na água Gente, olha uma área nova Que ficou pronta Aqui no lado sul Que eles estão fazendo ciclofaixa Toda no lado sul Aqui, olha Vou mostrar assim Tem vários aparelhos de ginástica Aqui agora Um lugar bem amplo E olha a vista Olha que lindo E vem mais chuva por aí, hein Bora Bora sim, bora Olha o trânsito no verão Lá embaixo É o estacionamento ainda Tem bastante gente na praia Olha que legal Que ficou aqui, ó Fizeram uma ciclofaixa E um lugar novo pra estacionar Olha que legal E a galera na praia ainda Olha lá Essa praia é bem gostosinha Tem um final de tarde maravilhoso O pôr do sol aqui assim, ó Ah, entrei no carro Pra quem vive me perguntando aí do Scott Estou nele, minha gente Pois é Pra quem não sabe aí Eu comecei um projeto nesse carro Onde eu transformei Esse carro é um Scott, né Esse W Transformei esse carro No Mini Motorhome Fiz vídeo aqui no canal E na primeira vez Que eu fui sair com ele Eu bati o carro Pois é, gente Vou deixar o link aqui Pra você assistir Olha lá, gente Que atrás tá com o colchão aqui E ali tá com o porta-pote Cobri ali com um pano Pra não ficar à vista, sabe Preciso colocar ainda lá atrás Porque desde que quebrou Eu não coloquei insufilme de novo Então pra escurecer um pouco mais Eu preciso botar ali no insufilme, né Mas ó, só tem isso agora no carro Mas calma Que eu não desistia aí Da história do Scott Home De viajar com esse carro É que, né Aconteceram tantas coisas Que eu tô voltando agora A vida normal E é isso Mas assim O carro tá comigo Eu tava pensando em comprar um novo Porque acabou Meio que Depois daquela batida Eu fiquei meio desanimada, né Das coisas Mas eu pensei bem Sabe Analisei Esse carro é um carro bom Sabe Não é caro Manutenção Não paga IPVA É Não é uma coisa que eu uso muito Principalmente morando aqui na ilha Então não tem por que Eu investir num carro agora Num carro melhor Esse aqui tá bom Me atende E pra viajar Ele não é um carro ruim Porque ele é um carro SW, né Então tem bastante espaço Então logo mais Eu vou ver aí De voltar com o projeto Do Scott Home, tá Mas eu vou informando vocês E vocês vão saber de tudo Olha que gostoso Isso aqui são potinhos Pra você colocar Comidinha e comer Aí eu tenho também Talher, ó Sempre trago Uma colher Uma faquinha E um garfo, ó Também comprei tudo Na Decathlon, gente Tem isso aqui também, ó Que é um chaveiro Que vira um copo Olha que legal Que prático Aí eu boto no potinho Já era Só comer Bolo de aipim Uma delícia Uma delícia Uma delícia Se inscreva. Gente boa e não para de chover. Estou aqui no carro esperando. Dá um tempinho, né? Para ver se abre. O tempo hoje não deu trégua. Mas está bom, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!